Nascida em Uerayasucho, prefeitura de Chiba, em 1959, Keita Mimia tomou gosto por efeitos especiais desde a infância, especialmente após conhecer o primeiro Kamen Rider do qual se tornou um grande fã. Depois de abandonar a faculdade de arte, se juntou ao Den Film Effect em 1981. No ano seguinte, fundou sua própria empresa e se tornou responsável pela primeira vez por design de personagens. Tamanha foi sua repercussão, que três anos mais tarde, recebeu o convite para cuidar do visual de personagens dos Metal Heroes de maior sucesso por aqui, Jaspion, e também da série que o sucedeu, Spilvan, estrelada por Hiroshi Watari. Esse convite foi feito por ninguém menos que Susumu Yoshikawa, que era produtor da Toei na época. Ele disse que quando viu Mirai Ninja, filme assinado por Amimiya, tanto ele quanto seu chefe, Yoshinori Watanabe, ficaram impressionados e o chamaram para participar das séries da produtora.